Fala Fiel, a Arena Corinthians é a casa do povo. Nesta quarta-feira, dia 25, às 4 da tarde, ela estará aberta para você torcer e pular durante os 90 minutos. O Corinthians enfrenta o Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. A entrada é grátis. É a sua chance de conhecer a Arena Corinthians e nos apoiar em busca de mais uma classificação. O seu grito faz a diferença, Fiel. Compareça. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!